Olá amigos mais uma vez aqui na minha laje gente e mostrando aí gente essa bença de Deus aí olha só gente hoje é dia 15 terça-feira são 6 horas da manhã gente olha a coisa mais linda abriu flores essa noite abriu flores da de polpa vermelha que essa daí ó linda 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 acho que são 6 ou 7 flores abriu flores da de polpa branca que acho que foi muitas flores né gente aqui é de polpa branca não dá nem para contar foi umas 23 flores ó gente ó essa é de polpa branca olha que coisa linda lá um aqui aqui esses daqui vão abrir hoje ainda de hoje para amanhã então gente olha que floreada linda e aqui são as de polpa vermelha gente olha que coisa mais linda já polinizei gente misturei o pólen das três a de polpa branca a de polpa vermelha e a e a golden sem amarela sem espinho gente olha aqui a golden aqui ó ó ali é da vermelha também tem duas flores um abriu antes de ontem olha aqui gente a flor da golden coisa mais linda eu ainda não tinha visto a flor da golden que é a primeira flor que tá dando aqui a primeira florada muito linda ela e não foi só uma que abriu da golden gente abriu foi quatro flores se não me engano aqui essa daqui também é da golden já tá começando a fechar também da golden já foi polinizada gente pode estar olhando aí ó e o essa paradinha masculina dela aí ó feminina no caso já tá cheio de pólen aqui ó essa daqui também é da golden essas duas aqui é golden amarela sem espinho linda 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 essa daqui já da vermelha gente ó show de bola aquele botão vai abrir de hoje para amanhã né olha aí coisa mais linda então gente olha aqui é de polpa branca gente como é que carregou a gente ó aqui é o lado do trabalho para polinizar ó tem umas abelhinhas já rodando aí começando a chegar mas não tem problema já polinizei então tanto faz vem abelha ou não então gente é isso aí eu quero mostrar para vocês vou estar mostrando hoje à noite também a abertura dessas flores aí vão abrir à noite e e algumas dicas aí sobre polinização vou estar mostrando para vocês eu vou estar mostrando tudo esse vídeo aqui então vou estar colocando tudo junto aí você está dando uma olhada aí para ver como é que está lá a gente então hoje abriu 23 flores creio eu que de hoje para amanhã vai abrir mais umas 20 23 flores ok até daqui a pouquinho então amigos hoje dia 15 ainda eu tinha mostrado de manhã cedo aí as flores que abriu durante a noite as flores que abriu tá aí ó mochinha mochinha mas já tá tudo polinizado o fruto tá garantido gente e as que vão abrir hoje tá aí ó tá igual uma vela tá acesa gente ó essas aí é que vão abrir hoje show de bola muito lindas aqui ó gente vai abrir hoje ó vai abrir hoje essas aqui já estão mochinhas já abriu essa noite então é como eu falei para vocês a pitaya abre uma noite só polinizou 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 se não polinizou já era ó abriu essa noite essa daqui vai abrir essa noite vai abrir já abriu essa daqui gente é aquela que eu falei com vocês ó que tá no pet segue aí ó ó tá no petzinho aqui ó no pet 2 litros então essa daí também abriu gente ó tá show de bola a aqui tá a golden amarela amarela sem espinho show de bola também já foi abriu já murchou aqui ó gente essa daqui que abriu hoje ó abriu hoje essa daqui abriu antes de ontem olha a diferença de uma que abriu antes de ontem para que abriu essa noite passada essa daqui vai abrir essa noite e lá gente tem um punhado também ó aqui tem um punhado ó um punhado que abriu essa noite passada que tá murchinha aqui ó já tá caidinha e essa daqui ó vai abrir essa noite então essa noite passada abriu 23 flores gente eu polinizei todas e essa noite vai abrir entre brancas e vermelhas e golden vai abrir mais 23 então são 46 flores só em duas noites seguidas ok galera daqui a pouco eu volto aí mostrando elas abertas ok galera então amigos abriu aí gente abriu as flores olha aí como é que tá bonita não tá bem abertinha não são nove horas agora e devido ao trabalho do dia a gente tá muito cansado então já tô fazendo a polinização delas eu vou dar uma descansada mas tá aí a gente olha como é que tá lindas show de bola já já colhi o pólen gente ó já colhi o pólen dela show de bola é misturei o pólen da de polpa branca com a de polpa vermelha a amarela a amarela sem espinho a todas elas amarela é as três no caso tá aí ó show de bola então misturei o pólen delas essa aqui é a golden também tá abrindo agora gente ó então tá aí essa daqui nem abriu então eu vou forçar ela acho que ela não vai querer abrir então aqui tem outra golden aqui e aqui ela é de polpa vermelha e aqui é de polpa branca gente tá linda 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 olha como é que tá bonita é isso aí gente é isso aí não vou mostrar polinizando que eu já mostrei vocês como é que eu faço a polinização então eu gostei de mostrar mais gente quem quiser participar do nosso grupo do whatsapp deixa o número aqui no comentário do vídeo ou se não é me adiciona aí vou tá deixando meu número aqui na descrição do vídeo de novo eu não tava deixando agora vou voltar a deixar de novo então é isso aí e quem não é inscrito no meu canal se inscreva aí gente é quem quiser comentar aí pode comentar a gente tá aqui para tirar suas dúvidas e é isso aí dá um like aí ajuda muito se inscreva no canal e é isso aí galera um abraço e até mais